Bom dia! Hoje amanheceu 11 graus, daqui a pouco vai subir um pouquinho, graças a Deus. A gente tá indo tomar café e vai para o Sea World. Ai, nunca mais fui lá. Tem duas atrações novas, uma do Pinguim lá, que você conhece o verde Pinguim, acho que é assim. E tem uma nova montanha-russa, Mako, que é a mais longa, mais rápida, mais não sei o que lá daqui de Orlando. Que ela imita tipo um tubarão, assim, deve ser o percurso do tubarão. Lá tem a manta também, que é a da Raya, aquela que a gente vai meio que deitado nela. E tem uma outra que é a Kraken. E lá eu acho que pode filmar nos brinquedos, então eu vou tentar que eu vou levar tudo. E esse óculos eu comprei ontem na Forever por 10 dólares. Então é isso. Entramos no Sea World, eu achei que a gente tinha que trocar o ingresso porque tinha escrito que tinha que retirar lá, não sei o que. Mas ele já vem com código de barras também. Eu comprei na Decolar pra você só passar lá. Não precisa de mais nada, só falar o nome e tal. Eu comprei todos no meu nome sem problemas. Agora a gente vai ver como é que tá aqui as filas dos brinquedos. A Amanda parou aqui pra fazer moeda, pera aí. Vamos começar o dia indo na manta. Vou filmar aqui na GoPro pra vocês. Vamos fazer? Vamos. Vai todo mundo na manta, até a manta. Até a manta. Tá com frio. E bora. E bora. Tá filmando a gente, será? Tá. E bora, 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 bora. E bora, 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 bora. E bora, 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 bora. O que é isso? E aí, Perpeto? Acabou o Dinamanta, e aí galera, como é que foi? Muito bom Top, né? Coloquei o vídeo aí pra vocês verem, muita adrenalina, sério Eu gritei tanto que minha garganta aqui tá querendo doer, agora tô até com medo Aí agora a gente vai não sei onde Aqui tem vários shows, tipo o Elmarinho, o Shamu Eu nem queria ver o Shamu, mas eu já assisti dos golfinhos também Eles ficam presos lá Aí a gente vai ver se assiste algum outro aqui que tenha E tem a montanha-russa nova também, que ninguém que tá aqui foi A gente vai todo mundo junto, vai ser surpresa pra todo mundo Eu vou filmar Eles só deixam ir com a GoPro totalmente preso O Elmarinho foi tentar levar a dele no bastão Mesmo pendurando aquela cordinha, não deu Eu vou mostrar pra vocês Mas o meu É esse aqui, ó Ele prende isso aqui na mão, ó, em cima e embaixo E a GoPro vai aqui Só assim que pode, entendeu? Aí por isso que eu consegui filmar E aí 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 Olha Que lindo Acabamos de sair de um show Dos cachorros, né Dos gatos, tinha até porco Pato, ato Ai solta na cara que tá 20 graus agora Muito legal Muito legal, né bebê Muito, cara, eles fazem umas coisas inacreditáveis Eles são muito bem treinados Muito, 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 muito É impressionante A gente vai Tá fechada aqui a torre que a gente ia A gente vai ver quem a gente vai agora E eu mostro pra vocês Quem vier pra cá tem que pegar logo o mapa E ver os horários das atrações Porque se você quiser ver show, essas coisas Tem horário marcado Então tem que se programar logo Tá 5 minutos de fila A manta tava 10 E aí pra preta não dá nem tempo de pensar, né Sobe, já entra no carrinho e tchau Falou 5 minutos, né 5 minutos Vou botar minha GoPro Vamos entrar É a nova É, tem lá em casa Volta a pedra do tipo do meu lado Eu não posso nem fazer Não sai com o tipo do favor Eu vou só sai com o poder Por favor, não faz isso Por favor, não faz isso Por favor Por favor E aí o Bebê tá apertando minha mão aqui Olha só E aí o Bebê tá apertando minha mão aqui E aí o Bebê tá apertando minha mão aqui E aí o Bebê tá apertando minha mão aqui Se inscreva no canal. 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 Caralho, é gelo mesmo. Se inscreva no canal. Gente, horrível esse negócio do Wild Art. Que aí os animais todos presos. Não vou assistir. Aqui é assim. Gente, é muito gelado. Muito, 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 muito É muito gelado Fizeram tipo O habitat deles mesmo aqui É muito, muito, muito gelado Muito, muito, muito mesmo Pera Saímos do friozão Do brinquedo E agora a gente vai na Kraken Vamos na Kraken agora Porque é uma outra que a gente ia Journey to Atlantis Que ali naquela ponta tá fechada Eu acho que é porque tá friozinho E aí ela molha um pouco e os brinquedos de água fecham Gente Não tem fila nenhuma Nenhuma, nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma Bora aqui, né Vamos no último carrinho Já que o primeiro já tinha gente E bora É E aí Olha Vamos lá . . . . . . . . . O que é isso? Música Somos duas vezes seguidas na Kraken Que ela chacoalha um pouco, viu gente? Já vou avisando, mas é top Agora a gente vai embora A descida dela é melhor que a da Marca É, a descida dela é maior que a da Marca mesmo Não, não maior Não, melhor 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 E é porque ela é mais inclinada, né? É, e ela é mais rápida É A gente vai pro almoçar lá no Camilas E vamos para o Millennium Mall Porque nunca é com a gente Esse momento Camilas para a gente ganhar um buffet, né? A gente chegou ainda agora A gente pediu uma picanha, duas picanhas Que é 15 dólares a completa Vai dividir o meu buffet Gente, sobrou muito O Pepito começou só um pedaço Se o Del fosse dividir com a gente ia sair 10 dólares por pessoa Mas ele quis ir no buffet Vem quatro pedaços grandes de picanha Chegamos aqui no Florida Mall Depois de se perder e dobrar o tempo Né, motora? 45 minutos Quase que parei Olha a minha cara Não, uns 35 minutos Porque a gente saiu umas 4h20 do hotel Aham, são 5 horas E agora a gente está entrando aqui no Florida Mall A gente só foi no hotel rapidão E eu botei uma melissa Porque dá um tempinho no sapato fechado Aproveitar que o clima está ajudando Vamos fazer umas comprensas aqui no Florida Mall Gente, nossa Eu estou muito morta Acabada Nossa senhora, não tem noção A gente voltou aqui no hotel agora Para deixar o Pepito e a Amanda A gente vai ali na Utilite ainda trocar o negócio do Del Estou simplesmente exausto Eu não filmei nada na Utilite Porque se eu ficasse andando com essa câmera Eu ia deixar ela em algum lugar Igual eu estou achando que eu deixei a minha jaqueta jeans Que eu comprei aqui Que eu nem tinha tirado a etiqueta ainda Que estava amarrada na minha cintura Porque eu não estou achando ela por aqui E estou sem condições de me mover para procurar Mas eu acho que já era Não vou nem me estressar Estou aqui esperando Esse é o estado da pessoa Que horas são 9h30 da noite Desde 8h da manhã acordada E rodando, rodando, rodando Em montanha-russa e shopping Não sei o que O meu relógio já estava marcando Que eu já tinha andado mais de 18km hoje Tem noção? Bora ver até o final do dia aí Meus pés estão moídos Minhas pernas estão acabadas Sério, se você pensa em vir para Orlando Já sabe que é assim Você tem que tirar férias das férias Porque aqui, minha filha, você fica exausto Fomos no Outlet lá trocar as coisas Nem tive coragem de ir atrás da equipe Gente, que você tem noção do quanto eu estou cansado Fala aí, amor da Outlet Minha garganta está querendo Inflamar o quê? Que eles realmente trocam No máximo em até 3 dias Já está de volta no cartão Sem dor de cabeça Então, se você não gostou Só joga lá e pega a sua graninha de volta Coisas que no Brasil nunca Iam funcionar E alguma iria funcionar, né gente Por favor Porque todo mundo ia querer dar uma desperta Não, ia ter gente que ia comprar celular Passar 6 dias com o celular e devolver Aí ia comprar outro celular Ia passar mais 6 dias E nunca ia comprar o celular É, nunca Tenho certeza disso Verdade Verdade Ia chegar na época Então a gente quer viver assim É, agora a gente está indo aqui pro hotel Tem uma Pizza Hut aqui do lado E olha que hoje vai ser nela mesmo Porque, tá vendo aqui minha cara de coragem? Hoje eu não vou editar vídeo Porque eu não tenho condições Amanhã a gente vai pro Busch Gardens E tem que acordar mais cedo ainda Porque ele é em Tampa Não é aqui em Orlando Minha garganta está querendo inflamar Tem que tomar o remédio mais forte que eu trouxe Eu vou tomar hoje E eu não tenho condições de editar vídeo Então provavelmente só vai ter vídeo amanhã à noite Sei lá quando E aí a gente vai comprar a Pizza Hut E vai comer no hotel mesmo Porque é tipo grudada no hotel a Pizza Hut Grudada Então daqui a pouco eu volto Só vamos achar nossa pizza E dar um tchau Vou exagerar daqui com as pizzas Vai sobrar porque a Amanda está dormindo Mas depois que eu falei Só o pepeto comer metade Não é de peperonho Metade Tem quantos pedacinhos? Oito Agora eu tô com fome Como se não bastasse acabar Quase duas pizzas Ainda tem esse Oreo aqui Vou já ver quanto tempo a gente andou hoje Só pra terminar o vlog de hoje Com essa imagem aqui Tanto que a gente andou ontem Deus me livre Hoje Aliás Tchau 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 Até o próximo E aí